Eu quitei do Bad Wars Por duas horas pra jogar um novo modo Que é literalmente um sumô com blocos e várias vidas Esse também é meu grupo de amigos pra jogar Então o vídeo ficou muito bom Ai caralho O Dallet tá me batendo aqui Meu Deus Que que é isso? Olha, olha, mano, olha o Gabriel, olha o Gabriel Aí se você quiser jogar é só entrar no servidor O IP é watchmc.com.br Ó, todo mundo, ponto de encontro é Ponto de encontro é de mão safe Meu Deus, a skin dele, viado Vamos, vamos todo mundo colocar uma skinzinha de terra Não, tá, gente E tá pão Não, 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 espera esse começar Meu Deus, Clayton Para de repetir, viado Não, não, não existe estradinha Entra, entra, entra Começou, começou, galeris Ai, caralho Sai, pudim Ai, meu Deus Matei um, sou melhor Ai, Gabriel, não, é o Clayton Sai, capitão 22 Ai, os blocos não sonham aqui, que beleza Ai, caralho, fiz o clutch da minha vida aqui Brincadeira Ai, caralho, eu sou bom, porra Ai, caralho, não sou nada Pô, é o TNT isola, tá, TNT isola Tá, pô Ô, Dalia, cada jogo cê vai aumentando o xixi para a gente testar o xixi do bagulho, tá Sai, Clayton, morre, Clayton Sai, Clayton, você que vem em mim, tu mano é mal Porra Ele mapa os dois, ele é o melhor Eu tomo três de vida ainda O antes jago quatro vidas Caralho, você errou todas o antes de porra Tô arriscando a minha vida aqui no meio Ai, miserável O que foi zonete? Vem a jaragueia Ai, meu, não faz isso Humilhação, como é que eu pego, moleque? Ai, oxi Viado, cabei que eu tomei Filho, tem um Ai, que isso? É uma coisa extra? Da porra de nada Boa Ai, ai, ai Que isso? Ai, meu, ai, meu Que porra Eu vim fazer um anúncio Shadow, meu risco é um filho da porra do caralho Ele mijou na porra da minha escola E eu te escrevo? Que nojo Então estou fazendo um expose Do meu Twitter Ai, caralho Ai, Deus é bom Ai, Dudu Ai, Dudu Que porra é essa? Oxi, eu comecei a levitar Eu to levitando Eu to levitando Eu to levitando, cara Não, mas olha a minha vida O Shadow Ouris me joem em mim Caralho Epa, porra, mano Não, Shadow Ouris Não, Shadow Ouris Nossa, o Pugel é o melhor Ai 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 Eu não quero ir Eu não quero ir Ai 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 Eu caí Logo em cima do pé Ai Ai Ele tá grande Não Sai Mai Ai Ai Vc Joga em Pingue BR Você é boa Ele joga em Pingue gringo Ai NÃO O DAWLAY sai só que o Arthur vai PORRA! O DAWLAY ta ativando hack, não matei ele, ele ta ativando O DAWLAY não sai do bloco, o DAWLAY não sai do bloco, o DAWLAY não sai do bloco, repito, o DAWLAY não sai do bloco, ele não sai do bloco Ai caramba Repito, DAWLAY não sai do bloco Vai entrar no buraco do DAWLAY O DAWLAY ta chitado Eu não sou o SkyRest Player Mas eu sei usar bola O DAWLAY tipo Vem DAWLAY O DAWLAY vai piopar Piopar DAWLAY Eu não to achando o piop O DAWLAY ta manchendo Porra eu nasci no boi na ultima vida Ai eu desisto, me mata logo os macros Eu vou ganhar que eu sou melhor Eu também não tomo Luz Tomo assim Ele tava melhor Ocasão jamais Vai se lascar Nunca sai do bloco na minha vii Desculpa Eu caio a mãe na bola Nossa Eu morri por ti Eu morri por ti Beleza caramba, que pinta enorme, audito o homem que acredita no homem O Dolly me deu disparado, ah não mano, o Dolly me deu disparado Caralho o Dolly me deu disparado também, o Dolly me deu disparado também Fudeu, 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 fudeu Meu Deus do céu gente, o Dolly tá impossível cara Meu Deus do céu, não dá pra chegar perto do Dolly não, viado Viado Ô como assim, meu cu Virou death net isso aqui Quem for morto útil por último pelo Dolly ganha Viado Meu Deus do céu Eu não quero morrer Eu não quero morrer Nossa maldita Eu dolly já beija muito Ai do puta que pariu Que isso vei Ai mano, o Andri é um traiçoezo, graças a Deus Que isso, que isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso, olha, olha, mano, olha o Gabriel, olha o Gabriel, olha o Gabriel, olha o Gabriel, olha o Gabriel Caralho Que porra é essa Que porra é esse cara Que porra é esse cara Qual o qual foi, mano? Eu sou o último? Fudeu Nossa, ele pegou o Dias Onde ele só pula, mano Meu Deus do céu Ai caralho Ai meu cu Ai galeris, ó, então também tem mod point aí, pra quem quiser testar Ah, eu não cheguei no final, mas você ganha um prêmio se chegar no final. Tem o Jump Around aqui, que eu não sei fazer. Por que que tu tá naquele negócio de Brazzers invento? Brazzers? É, cê tá virado. Parece que cê tá com um vírus. Brazzers é um vírus. Qual é essa, Clayton? É um vírus. É um... É... Quem comprou isso? Aí, eu peguei o checkpoint, graças a Deus. Ai, não. Ai, não. Peguei. Calma. O que que é? O que que aparece? Aí, cê já acabou. Com a carinha babando. Ah, é, mano. Calma aí, só deixa eu te fazer o último modo aqui. Imagina quem fez isso. É necessário... Não, calma aí, calma aí. ...estocar o vento. É preciso saudar a mandioca. Com o milho. Obrigado. Ô, Contra, perguntinha. Que que cê fez com o seu Model O? Olha... Eu não vou... Eu não vou me pronunciar sobre isso. Será que eu tenho o autor opacionalmente da Deus ao Mouse que não durou nem dois meses? Cê quebrou ele. Eu quebrei. Ô, o que? Vem um Bad Freed com eu. Ô, cadê o Maladares? O Maladares foi dar o cu? Ô, ô, o que acontece? Oi. Você não vem pro James. Você não clica. Ai, foi clipei. Eu estou indo. Eu sou um trovão. Dói o meu ouvinte aqui. Oi. Não recomendo. Ai. Só tem uma pessoa melhor que você. Eu era ex-zone contra a Dilma Rousseff. É brincadeira. Ai, meu Deus. Você não pode morrer sozinha. PORRA. Eu não tô maluco. Hoje eu vi que tá aparecendo. Ah, tá. O que que é que eu ativei aqui? Tem uma opção aí que você ativa... Guerra das bolas de teleporte. Filho da puta. Guerra das bolas de teleporte. Guerra das bolas de teleporte. Não, mano. Morreu? Não morreu. PORRA, velho. Não morreu. O Gui, o Gui. Vai se respeitou. As pessoas vão pagar 10 conto. Eu não... Ai, não tem condições. Esse jogo... Eu aceito vinte. O jogo não é... Mãe... Me matei, mano. Eu vou perder. Essa mãe da vã... Ai. Ele me pegou. Ai, meu Deus. Ai, ai. Você viu o post que eu acertei antes disso? Eu caguei pro churro Puta que pariu! Caralho mano, que gosto de ferro Eu to vivo Ai caralho Ele tem pica no cu Ursula, não acorda agora não Eu to... Ah viado, para Não 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 Eu gemo Filho da puta Ajuda o amigãozinho Vai dai Amigãozinho Ai mata a Dilma Não, pera ai eu quero te matar Quem avisa é a IndioE Que? Quem avisa é a IndioE Vai caralho terreiro Eu vou te... eu vou te comer Caralho Eu vou te comer Viado Eu não vou, eu não vou Eu não vou Eu to vivo Sou bosta Sou bosta Você merece morrer Seu merda Seu lixo Seu lixo Seu lixo Seu lixo Seu lixo Quem sabe me explicar Por que que esse bloco de bó ai seu caderito eu dou a pessoa aqui cara 10 segundos pra xingar o servidor não dou vai o Kanta ta sendo patrocinado ele vai acabar entre 10 segundos ah bom eu sou pesado filho da puta caralho mano antes de como a vida veio me focar que nem louco sou membro eu vivo que porra é essa vai o Klan vai o Klan vai o Klan ai eu ta vivo eu ta vivo eu ta vivo ah viado meu deus meu deus ai meu deus ai cara ta bom não ai eu tempo eu eu então não